O Apoio ao Idoso sem dependências e uma residencial para idosos do outro lado da rua para idosos com dependências. Associada à questão residencial temos alguns serviços. Este centro de apoio médico, ou serviço de apoio médico, mereceu ultimamente uma atenção redobrada por via da sua operacionalidade. O que está a ser remodelado? Remodelado numa perspectiva tripla. Remodelado em termos de nova contratação de médicos, em moldes que a lei nos obriga. Remodelado através de um reforço dos meios de diagnóstico. E remodelado numa perspectiva de ligação e complementaridade com o Hospital das Forças Armadas. Encontramos-nos no hall de entrada do serviço de apoio médico. O hall de entrada que dá acesso ao centro de recuperação e à área do centro médico. Esta foi a primeira área concluída no âmbito das obras que o centro médico sofreu. Nesta área foram incluídas todas as recepções, integradas as recepções e a área de espera e os acessos aos serviços de entretenimento ou de apoio à espera. Esta é a sala de pequena cirurgia, que é um serviço novo que vamos inaugurar. Está acabando de ser equipada. Já existem todos os equipamentos e irá começar a funcionar em regime de ambulatório muito brevemente. A valência de estilaturgia e medicina dentária Eram equipamentos que estavam bastante antigos, desde a instalação original, com cerca de 30 anos. Potencia-se nitidamente a capacidade em termos de diagnóstico, de prevenção, tratamento e reabilitação. É a única unidade militar que poderá oferecer para já todas as valências, inclusive de reabilitação da boca. Estamos neste momento junto a um dos novos gabinetes médicos. Todos foram requalificados, reorganizados, remobilados e este é o lealto dos atuais gabinetes de consulta. Os trabalhos que insistiram ou que estão a correr no serviço de apoio médico, o SAMED, assim chamado e conhecido pela gente, teve início há cerca de dois meses e tem o fim previsto para antes do início do mês de abril. Legenda Adriana Zanotto